Quem ligava a TV na década de 90, com certeza se deparava com figuras como Carla Pérez, Sheila Carvalho, Joana Prado e diversos outros símbolos sexuais da época. Mas ninguém fez tanto sucesso como Susana Alves, ou simplesmente Tiazinha. Tiazinha era uma febre nacional e ajudou a alavancar o sucesso do programa H, na Band, apresentado por Luciano Huck. Tiazinha lançou um CD, virou apresentadora e posou nua para Playboy. Porém, apesar de todo o sucesso, Susana se dizia infeliz e um certo dia decidiu abandonar tudo. Na verdade, ela estava cansada da personagem e resolveu arriscar uma carreira de cara limpa, sem máscara. Em 2001, Susana se tornou repórter da Rede TV. Já em 2002, ela participou do reality show Casa dos Artistas e fez alguns testes para atuar em novelas. No entanto, ao tirar a máscara de Tiazinha, parece que junto com a atmosfera de mistério que mexia com as pessoas, Susana perdeu também o encanto. Sua carreira não durou muito e hoje, com 45 anos, ela leva uma vida discreta como pastora evangélica.